E vamos acompanhar agora a taxa de ocupação dos leitos destinados a atendimentos para casos do novo coronavírus em hospitais da macro-região. Em Ribeirão Preto, o Hospital Ribeirânia está com 77% da taxa de leitos ocupados. O Hospital da Unimed não informa o número de leitos. A Santa Casa está com 100% dos leitos ocupados. No Hospital das Clínicas, a taxa é de 90%. A Beneficência Portuguesa está com 52,6% da taxa de leitos ocupados. O Hospital São Francisco possui 39 pessoas internadas, mas não informa o número de leitos. Já o Hospital Santa Lídia tem taxa de ocupação de 70,5%. A Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão informou que a taxa de ocupação dos leitos particulares e públicos na cidade é de 92% de CTIs e 70,8% nas enfermarias. Em Franca, Pronto Socorro, Álvaro Azuz, Hospital de Campanha e Santa Casa, não tem pacientes internados com a Covid-19. O Hospital São Francisco tem taxa de ocupação de 25%. No Hospital Unimed São Joaquim, a taxa é de 40%. O Hospital do Coração tem 73% dos leitos ocupados. Em Araraquara, na Santa Casa, a taxa de ocupação é de 57%. O Hospital São Paulo não está mais disponibilizando os dados. A UPA da Vila Xavier e o Hospital de Campanha estão com 29% da taxa de leitos ocupados. O São Francisco tem duas pessoas internadas, mas não informa o número de leitos. Em São Carlos, o Hospital Universitário não informou a taxa de leitos ocupados. Já a Santa Casa, que recebe pacientes de hospitais particulares e públicos, está com 43% da taxa de leitos ocupados. No Hospital Nordem, não há pessoas internadas com o novo coronavírus. O Hospital da Unimed tem uma pessoa internada, mas não informa o número de leitos. Em Sertãozinho, a Santa Casa está com 55% da taxa de ocupação. O Hospital São Francisco Neto Campelo tem sete pessoas internadas, mas não informa o número de leitos.